Vá balhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, vai! Ei, bicha boa! Por isso que eu digo, não digo nada Só bici Vá balhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Vai, geme! Que isso, que isso! Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, vai! Você gemendo meu ouvido, eu batendo pra atorar Era tapa, era beijo, puxando o cabelo, só eu sei te dar Machuca, bebê! É a sensação Alô, minha ganha das páginas de vídeo que divulga a sensação Tamo junto, papai Vídeos musicais Minuto da música Deixos musicais Da fica, era beijo, puxando o cabelo É a sensação Música 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 Música